Por que as mulheres não caem facilmente? Ou por que não reclamam como os homens? Os homens choram demais, gente. Que isso? Não aguenta as pancadas e as coisas que as mulheres sofrem. Os homens não aguentam. É, a gente não reclama muito com a arbitragem. Caiu, levanta. Não tem muito essa... Que bom, né? Os caras estão muito... Chorões. Chorões. É cultura. É cultura. De reclamação. Isso, e tudo reclama. De levar vantagem. Eu quero o meu. Então, sei lá. A gente tem ali reclamo com a arbitragem bastante, mas não é igual masculino, não. Mas masculino tá travando o jogo, né? E fica... Trava o jogo. Fica um jogo feio. E fica parado e... Né? Entre vocês que comentam isso, pô, esse cara, mano. Sim. Vamos parar de reclamar aí, rapaziada. Vamos jogar futebol. É.